Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 23 de agosto de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Prefeitura anuncia a construção de novo CEAI no setor leste do município. Uberlândia participa de pesquisa nacional que avalia as condições de saúde bucal da população. E ainda, Casa da Cultura completa 100 anos com uma programação especial. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Novo Centro Educacional de Assistência Integral ao Idoso será construído no setor leste da cidade. Notícia boa para a população da terceira idade de Uberlândia. A Prefeitura anunciou na tarde de ontem a construção da 5ª unidade do CEAI, que ficará localizada no bairro Morumbi e atenderá moradores de toda a região leste. A nova unidade ficará em um terreno de mais de 3 mil metros quadrados e estará localizado na Avenida Antônio Jorge Isaac. Na área construída, de mais de 1.800 metros quadrados, haverá salas de convivência, jogos e alfabetização, salão multiuso, piscina e ala administrativa. O edital para licitar a empresa responsável pela obra está previsto para ser lançado nos próximos dias. Durante o anúncio da construção da nova unidade do CEAI, o prefeito Odelmo Leão reforçou a importância de ações que beneficiam a comunidade idosa. No Brasil e no mundo, o administrador que não olhar para o idoso, para a terceira idade, ele está errando. Por quê? A nossa população, a cada dia, graças a Deus, envelhece mais. Então, se você não tiver política voltada para esse setor, logicamente você vai ficar atrasado. O CEAI é um importante espaço de convívio social que desenvolve atividades esportivas, artísticas e de lazer para a população idosa. E tudo isso de forma gratuita. Saúde. Prefeitura participa de pesquisas sobre saúde bucal. Rede de Atenção à Saúde Bucal de Uberlândia está visitando casas de vários moradores dos bairros Granada e Morumbi para avaliar as condições de saúde bucal da população. Isso acontece porque o município está participando da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, ASB Brasil 2020. O projeto faz parte da Política Nacional de Saúde Bucal, mais conhecida como Brasil Sorridente, e identifica a realidade das condições de saúde bucal da população brasileira. A odontóloga Leiriane Alves, que atua na Rede Municipal de Saúde e está participando do projeto, fala mais sobre a importância desta pesquisa. Bom, é o SB Brasil, é o levantamento epidemiológico da condição de saúde bucal da população brasileira. A importância dele está relacionada ao direcionamento de todas as políticas públicas de saúde bucal, principalmente a Política Nacional de Saúde Bucal. Aqui em Uberlândia, foi sorteado para participar dessa edição e nós estamos aqui fazendo o levantamento dos dados, onde a gente faz questionários socioeconômicos e também avalia a condição de saúde bucal do participante da pesquisa. Casa da Cultura completa 100 anos. A Prefeitura de Uberlândia separou mais de 15 atrações especiais para comemorar o centenário da Casa da Cultura que acontece até o próximo mês. Irão compor as celebrações do espaço tombado pelo patrimônio histórico, homenagens, exposições, cerimônias e performances. A secretária municipal de cultura, Mônica Debs, esclarece a importância da data comemorativa para o espaço cultural da cidade. Celebrar e estar presente numa edificação de 100 anos é algo extremamente significativo para uma cidade. É a comprovação que a cidade cultiva suas memórias, preserva o seu patrimônio e principalmente destina esses imóveis a serem ocupados, utilizados pela classe artística, como é o caso da Casa da Cultura. A programação completa da celebração você confere no portal da Prefeitura. E a secretária volta e agora com um convite para você. Fica o convite para toda a comunidade que queira visitar a Casa e que talvez não possa vir à noite onde os eventos serão concentrados. Mas a Casa está aberta para visitação sempre a partir do meio-dia e no andar térreo da Casa nós temos toda a pinacoteca de obras de grande valor para a Secretaria de Cultura, como a Sala Henrique Lemes, nós temos Babinski, Volpe, Tarsila Amaral. Então, deem uma passadinha aqui e venham se surpreender com a qualidade do trabalho que está exposto na Casa da Cultura. Na tarde de ontem, 100 boxes do Ambulódromo foram sorteados. O espaço é um condomínio público destinado para comercialização de mercadorias por vendedores ambulantes. As obras do Ambulódromo têm encerramento previsto para o início do próximo mês de novembro. Posteriormente, os espaços serão preenchidos e entrarão em funcionamento em data a ser definida. Cine Clube traz mais uma obra nacional nesta terça-feira. O longa será o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de Glauber Rocha. A exibição acontece no Cine Teatro Nininha Rocha às sete da noite e a entrada é gratuita. Ainda para o mês de agosto, a programação do Cine Clube Cultura conta com a exibição, no dia 30, de duas obras do diretor Joaquim Pedro de Andrade. A programação completa das atrações, você sabe, confere lá no portal da Prefeitura. Hoje é terça-feira e você já sabe, é dia de feira Novo Agro no Parque do Sabiá. A tradicional feira de artesãos e produtores rurais, promovida pela Prefeitura, oferece produtos agroecológicos para toda a população. A comercialização de artesanatos, hortifruti grangeiros, produtos de panificação, confeitaria, orgânicos, mel e derivados, acontece das quatro da tarde até às sete e meia da noite, na estrutura montada que pode ser acessada pela entrada do bairro Santa Mônica no Parque do Sabiá. Então, prestigie! E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Vanessa Gianotti, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.